O que a região da Palestina e o Imperador Adriano tem em comum? Para entendermos bem sobre o atual nome desta região, temos que entender de todo o contexto e também de como os romanos tiveram a participação para influenciar o nome desta região. Isso tudo aconteceu na época do Imperador Adriano, que foi famoso por construir as famosas muralhas na Britânia, destinadas a conter as invasões e migrações de bárbaros. Essas muralhas podem ser vistas até nos dias de hoje. Bem, hoje quando falamos de Palestina dos tempos de Jesus, essa colocação está errada, porque a Palestina não existia nos tempos de Jesus. Ela somente veio a existir posterior ao ano 100 d.C., por conta do Imperador Adriano querendo apagar a memória do Estado judeu devido à tamanha raiva que ele passou durante a Terceira Grande Revolta Judaica. Tudo começa após a derrota dos judeus depois da Primeira Grande Revolta, onde Jerusalém foi devastada pelos romanos. Esta revolta teve início no ano de 66 d.C. e terminou no ano 73 em Massada. Anos depois, houve a Segunda Grande Revolta, chamada de Guerra de Quitos, que ocorreu entre os anos 115 a 117 d.C. no governo do Imperador Trajano. E por último, em meados do ano 132, um novo líder militar judeu surge com a promessa de libertar o povo judeu do Império Romano. Seu nome é Simão Barcoba, também conhecido como Simão Barcoquebas. Esta revolta de Barcoba estabeleceu um Estado judeu independente durante três anos, em que ele governou como Nassi, que em hebraico bíblico significa príncipe, e no hebraico moderno significa presidente ou um chefe de Estado. Alguns estudiosos rabínicos de seu tempo imaginaram que ele era o tão esperado Messias. A revolta de Barcoba, muito provavelmente, foi desencadeada por mais um abuso feito pelos romanos nas terras dos judeus. Isso aconteceu quando o Imperador Adriano resolveu fazer uma expedição na Judéia e decidiu construir uma cidade-colônia para os romanos em cima da cidade de Jerusalém, que estava devastada por conta da guerra. Adriano chamou essa cidade de Aélia Capitolina. Aélia é derivada do nome da família do Imperador, Aelios, e Capitolina refere-se ao culto da Tria de Capitolina, que é o culto das divindades das quais os romanos acreditavam, composto de Júpiter, Juno e Minerva. Dião de Cássio, que foi um historiador romano, escreveu sobre os abusos que os romanos cometeram contra os judeus. E também, no local onde era o Templo do Deus dos judeus, ele ergueu um novo templo para Júpiter. Isso trouxe uma guerra de grande importância e grande duração, pois os judeus consideravam intolerável que as raças estrangeiras fossem estabelecidas em sua cidade e ritos religiosos estrangeiros implantados lá. Estátuas de divindades romanas foram erguidas na cidade. Em violação intencional à lei da Bíblia dos judeus, foi colocado muralhas ao redor da cidade e uma grande população estrangeira foi importada. Os judeus geralmente eram proibidos de entrar na cidade. Com tudo isso acontecendo, a ira dos judeus se acendeu novamente contra os romanos e há de se mencionar também que os pais da igreja e a literatura rabínica enfatizam o papel de Quintus Rufus, governador da Judéia, em provocar a revolta. No ano de 132, a revolta começa a ser liderada por Barcoba, que se espalhou rapidamente do centro da Judéia para toda a província, isolando a guarnição romana em Aélia Capitolina. Quintus Rufus, governador da província na época do Levante, é registrado pela última vez no mesmo ano de 132, o primeiro ano da rebelião. Se ele morreu ou foi substituído, é incerto. Mas, é certo que ele mostrou-se incapaz de sufocar a revolta. E mesmo quando o governador da província romana da Síria, Publício Marcelo, recebeu ordens para ajudá-lo e deslocou duas legiões, a segunda Traiana Fortes e a quarta Ferrata para a Judéia, não foi possível impedir que os insurgentes judeus tomassem Jerusalém. Apesar da chegada de reforços romanos significativos da Síria, Egito e Arábia, houve vitória da parte rebelde sobre os romanos e os judeus estabeleceram um estado independente na maior parte da província da Judéia por cerca de três anos. À frente de seus soldados, Simão Barcoba entrou em Jerusalém e foi saudado como príncipe de Israel e proclamou a sua independência. Moedas foram cunhadas com os dizeres, primeiro ano da libertação de Jerusalém e também primeiro ano da redenção de Israel. A situação ficou tão séria que Adriano despachou para a Judéia seu melhor general, 6º Júlio Severo, que estava governando a Britânia e também deslocou uma força romana em grande escala, que invadiu a Judéia em 134 sobre o comando de seu general. O exército romano que foi deslocado para a Judéia era composto por seis legiões completas e com auxiliares e elementos de até seis legiões adicionais, que finalmente conseguiram esmagar a revolta. De acordo com Dião de Cássio, 580 mil judeus morreram na guerra e, muito mais, morreram de fome e doenças. 50 fortalezas e 985 aldeias foram destruídas. Além disso, muitos cativos desta guerra foram vendidos como escravos. No entanto, a população judaica permaneceu forte na Galiléia, Golã, Vale de Bet-Sham e nas bordas leste, sul e oeste da Judéia. As baixas romanas também foram consideradas pesadas. A legião 12ª Deiotariana foi dissolvida, talvez após sérias perdas neste conflito. Após a tão cara vitória em 135, Adriano recebeu pela segunda vez o título de imperador. E ele estava tão furioso com os judeus que os fez passarem por um período de amarga perseguição e também mudou o nome de Israel para Palestina. A escolha do nome Palestina por Adriano foi proposital. Ele pegou o nome dos antigos inimigos de Israel, os filisteus, e latinizou para Palestina, esperando apagar o nome de Israel da memória. Ele também infligiu duras punições aos judeus, como vender todos os prisioneiros judeus como escravos e proibiu o ensino da Torá, a prática da circuncisão, além das festividades. A cruel perseguição, porém, não durou muito tempo, pois o sucessor de Adriano, o imperador Antonino Pio, revogou os cruéis éditos, e os judeus, por sua vez, só teriam a independência de sua nação novamente cerca de 1.800 anos depois, em 14 de maio de 1948.